Foi pedido, a parte recorrente pediu 3 minutos e 10 segundos, em razão da propaganda eleitoral ter sido ofensiva e ter ridicularizado a imagem do candidato, trazendo uma imagem negativa ao eleitorado. Eles alegam que vão entrar com o embargo declaratório, isso pode ainda ser revertido? É muito difícil, o acórdão é publicado em sessão, imediatamente com a publicação do acórdão a parte recorrente já vai providenciar a mídia do direito de resposta e provavelmente no programa de amanhã já seja vinculado. O último programa, de qualquer forma, foi um ganho de tempo a mais? Foi um ganho de tempo a mais, de um minuto, por mais que não seja de 3 minutos como solicitado, mas pelo menos de um minuto vai ter a oportunidade para o prefeito, o candidato à reeleição, demonstrar que os fatos afirmados pela parte recorrida, no caso o ex-prefeito Silvio Mendes e o candidato Firmino Filho, foram afirmações inverídicas e injuriosas, o que vai ser falado e retratado no direito de resposta.